Eu ainda que procuro nossas noites Por que as minhas noites são mal dormidas? O que que o amor fez com o nosso amor? O que que a vida fez com nossas vidas? Abraça o frio da madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde o vento vai Eu sou Se ela diz que não quer, continua aqui Sendo sua mulher, eu nunca vou desistir Se ela nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ela, briga com ela, briga com ela Por mim Isso foi no mês de outubro Regulava o meio-dia O sol parecia a brasa Queimava que até viria Foi um dia muito triste Só cigarras que se ouvia O triste cantar dos pássaros Naquelas matas sombrias Uma cadonyas Uma cadonyas Uma Vegas Uma Ah, eu estou sofrendo Sofrer é destino meu De amor estou quase molendo Pois quem eu amo já me esqueceu Eu ainda que procuro nossas noites Porque as minhas noites são mal dormidas O que que o amor fez com nosso amor? O que que a vida fez com nossas vidas? Abraço frio da madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde o vento vai Eu sou Vou